E aí, pessoas! Eu sou o Igor Reis e você está assistindo o canal 3DOS. Nesse vídeo de hoje a gente vai abrir a caixa de OUF, né? O jogo aqui lançado pela MeepleBR, dos mesmos criadores e ilustradores de Root. Então quem gosta aí da arte, quem gosta, quem é fã de Root, provavelmente vai curtir também o OUF, certo? Mas a gente não vai aqui falar sobre o jogo em si, a gente vai falar sobre os componentes. Nesse quadro Cubos vs Minis, onde no final a gente vai dar uma pequena avaliada nos fatores funcional com fatores téticos, certo? Então, quer ver o que vem dentro dessa grande caixa aqui de OUF? Continua depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games. OUF é um jogo lançado pela MeepleBR, de 1 a 6 jogadores. Ele é um jogo lançado originalmente pela Leather Games, dos mesmos designers de Root, Cole Whirling, e também o mesmo ilustrador, Kyle Farren. Em OUF, um dos jogadores será o chanceler, aquele que já domina o império. E os outros serão exilados, que tentarão usurpar o trono do chanceler para a vitória. Assim como o Root, o OUF também vem com o seu pacote de leis, que é um manual cheio de regras e não muito ilustrado. Temos também alguns player aids dizendo o que a gente faz quando acaba o jogo, algumas regras para automa e etc. Temos também um manual específico para você aprender enquanto joga, com um exemplo passo a passo de cada turno. Algumas referências de cartas que você pode utilizar para ver os símbolos e a iconografia de alguns locais e algumas cartas. OUF tem apenas dois recursos, moedas, que são descritas no jogo como influência, e também alguns livros que são chamados de segredos. O jogo também vem com alguns separadores para você organizar as cartas, afinal são muitas cartas e nem todas você vai utilizar durante a mesma partida. O tabuleiro do chanceler vem também com duas faces, uma face para você utilizar como príncipe autômato, que é um jeito de jogar com menos jogadores também. Os tabuleiros de exilados funcionam da mesma forma, mudando apenas a arte e a cor de cada um deles. O insert do jogo é muito bem feito e cabe tudo bem direitinho. Talvez um dos componentes mais interessantes seja esse lindo mapa de neoprene, todo colorido, todo desenhado e trabalhado, num tamanho que vai preencher a mesa de uma forma magnífica. Além disso, como é um jogo que estimula muito o combate, esse combate é feito através de dados. Temos dados laranja para ataque e dados azuis para defesa. O jogo também vem com o dadinho roxo que é utilizado para poder ou não acabar o jogo antes do esperado. Temos também um pacote com cartas de locais para a gente variar entre as partidas. Um pequeno organizador para a gente utilizar nos recursos durante a partida também e para guardar tudo bem organizadinho dentro do insert. O jogo também vem com essa caixinha que a gente vai deixar organizada entre uma partida para outra, chamado Caixa de Mundo. Nela a gente vai colocar todas as cartas e todos os locais que estarão participando da nossa próxima partida. As pequenas cartas de relíquias, nesse pacotinho C, nós temos algumas cartas no pacote B. Percebe que tem ali algumas instruções que a gente pode utilizar na nossa primeira partida, lá naquele manual tutorial. Temos então muitas cartas nesse jogo, eu vou abrir aqui algumas para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, a arte é toda no mesmo estilo de Rúthia, a arte já característica do Kyle Farrin. As cartas podem ser de vários naipes diferentes, das várias facções que aparecem dentro do jogo, onde a gente vai gerar uma pequena economia lidando e interagindo com essas determinadas facções. Essas ilustrações também lembram muito o jogo Forte, também ilustrado pelo mesmo artista. Além das cartas, a gente também tem muitos, muitos componentes de madeira, componentes bem feitos. Olha essa peça aqui, por exemplo. Temos alguns marcadores para todos os jogadores. Peça principal do laranja, a peça principal do amarelo. O marcador principal do branco. O marcador do jogador preto. Uma peça que serve para contar o número de visões. E a peça do supremo chanceler. Todos os jogadores terão também o seu exército, algumas tropas que têm o mesmo formato. Mas cada uma delas vai ter um brasãozinho diferente ali na sua flâmula. Todas muito bem trabalhadas, como é o padrão da Leather Games. E por fim, a gente guarda tudo de volta na caixa. Lembrando que aqui a gente guardou meio que de qualquer jeito, porque a gente não abriu tudo, tudo, tudo. A gente ainda vai aprender a jogar para mostrar tudo para vocês. E é isso aí que vem na caixa de Wolf. E é isso aí, pessoas. É isso aí que vem na caixa de Wolf. Certo? Crônicas de Império e Exílio. É um jogo muito narrativo, um jogo muito bacana, que cabe até seis pessoas. Precisamos de mais jogos grandes, pesados, que caibam mais pessoas. Quem joga de casais aí sabe do que eu estou falando. Analisando a questão funcional de Wolf, ele vem com aquele insert ali, que fica tudo guardadinho, muito bonitinho. O componente de Neo Premium, o único quesito desse componente, eu acho que ruim, seria que no final da bordinha dele, ele fica levantadinho, dependendo de como tu enrola. Ou ele faz assim, ou ele faz assim, dependendo de para que lado tu enrola. E aí ele demora um pouquinho para sentar na mesa. Mas não atrapalha em nada na jogatina, porque tu não usa aquelas bordas praticamente. Certo? Uma coisa que eu senti falta foi de ter uma fotinho no manual, que seja de onde organizar cada coisa. Porque ali ele é meio intuitivo, mas tipo, ah, diz bote as cartas no compartimento menor e não sei o que. Mas eu boto deitado, boto de pé, eu boto assim, eu boto assado, sabe? Então, de início ali eu demorei um pouquinho para eu conseguir botar tudo direitinho. E parece que não fica tudo tão bem encaixado, porque tem ali aquela caixinha que a gente põe os recursos, e aí também tem mais a caixinha do mundo que a gente põe as cartas, e aí elas parecem que não se encaixam direitinho ali. E fora que com saquinhos também é complicado a gente colocar as coisas bem direitinho, como se fosse um insert de madeira, por exemplo. Certo? Então, questão funcional, também me incomoda um pouco, no tabuleiro do jogador tem ali do lado aquela planilha com todas as informações das ações que pode fazer, e eu acho que é muito texto e fica um pouquinho cansativo. Então, um pouco de diagramação ali cairia muito bem, certo? Então, questão funcional, eu acho que a nota para a Wolf é de 4 pontos de 5. Agora, a questão estética, Wolf realmente, ele detona, detona. Ele não chega a ser o jogo mais esteticamente bonito, porque tem gente que não gosta da arte, obviamente, né? E alguma diagramação, como essa que eu falei ali do tabuleiro, deixa o jogo mais assustador do que deveria ser, né? A diagramação das cartas está bem direitinho, bem feita, tu entende o que os ícones querem dizer, né? Tem ali o PlayRate falando, por falar em PlayRate, para quando tu vai jogar com o Príncipe Autômato, faz muita diferença tu ter exemplos visuais no manual, né? Porque ali tu tem mais ou menos um mapa mental do que ele vai fazendo e tu vai percorrendo com as setinhas, né? O que o Autômato vai fazendo. Então, ali eu acho que faltou um pouquinho mais de exemplo, né? Então, eu queria precisar de algumas páginas a mais só para isso. Então, a nota da arte, do visual de Yolfe vai de 4.5 de 5 pontos. Nota final de Yolfe, então, né? Analisando apenas o conteúdo, apenas os componentes e a funcionalidade deles, a nota final ficou 8.5, que é uma nota bem alta, considerando esse baita jogo aqui, certo? Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Esse aí foi o nosso pequeno unboxing, nosso Cubos vs Minis, que a gente dá uma olhada nos componentes, analisando mais ou menos a produção do jogo. Se tu curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Envia para o seu amigo para ver aí mais ou menos, né? Daqui a pouco fazer uma vaquinha, comprar o Yolfe de várias pessoas, porque é muito bom ter um grupo fechado para jogar Yolfe. Já vou adiantando aí do review. Muito obrigado por terem assistido até aqui, um forte abraço, um ótimo 2023 e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!